Muitas vezes você já ouviu falar em orquídea epífita ou terrestre, né? São classificações dadas às orquídeas, mas você também tem a orquídea rupícola e também teria mais outras duas, que são as orquídeas saprófitas e a orquídea umícola. Então, assim, o certo seria até a orquídea saprófita, porque só existe uma orquídea. Essa aí é da Austrália, então ela é uma das espécies mais raras do mundo. Então, assim, é muito específico, então talvez você nunca tenha nem ouvido falar desse termo. Almícola, a mesma coisa. Também são algumas espécies bem específicas, então também não é tão comum esse termo. No entanto, as orquídeas epífitas e terrestres são as mais comuns de serem encontradas. As principais espécies são epífitas, né? Aquelas orquídeas que são presas a troncos e galhos de árvores. No entanto, existem algumas orquídeas que são rupículas. O que seria isso? São orquídeas que se desenvolvem, nascem, né? Nas fendas das rochas e pedras e rochas, onde você tem ali aquelas fendas, ali se junta a matéria orgânica e ali se desenvolve uma orquídea. Essas orquídeas geralmente são pequenas, né? Devido ao pouco acúmulo de matéria orgânica ali para elas poderem se desenvolver e se alimentar. Então, naturalmente, elas são pequenas, não são de porte grande. E são bem raras também, tipo, não é tão comum, né? Quanto a terrestre, quanto a epífita. Então, rupícula são orquídeas que brotam, né? Que nascem e se desenvolvem em rochas. Ali, naquela rocha, naquele desenvolvimento rochoso, né? Ou você tem aquelas fendas da rocha, aí às vezes vem aquela sobra de matéria orgânica e com a instalação de um fungo, você cria a possibilidade de uma orquídea se desenvolver ali. Então, a partir disso, essas aí são denominadas orquídeas rupículas, tá? Então, quando te perguntarem ou quando você vir esse termo, já sabe de onde vem. São orquídeas que se desenvolvem a partir de rochas e pedras, tá? Então, quando você tiver uma orquídea, é interessante que você descubra qual a denominação dela. Até para você poder utilizar um substrato, né? E um tipo de cultivo específico para ela. Não adianta você botar pedra para uma planta que gosta de galho, por exemplo. Entendeu? A grosso modo falando. Então, é bom que você saiba essa denominação da sua orquídea. E a partir disso, você o utilize do tipo certo de cultivo, tá? Um exemplo de uma orquídea rupícula, você encontra alguns catacétomos. Alguns deles são rupículas, são denominados assim. E se desenvolvem realmente nas rochas, né? E você consegue encontrar alguns certos tipos de catacétomos. Tá bom? Tchau.